Olá, a gastronomia de Marília tem uma mensagem para você. A vida só tem sabor quando a gente está junto. Nesse momento ela está com menos sabor, mas logo estaremos juntos. O distanciamento social está ajudando a controlar a propagação do vírus. E isso fará com que tudo passe mais rápido. Por enquanto não poderemos receber em nossos restaurantes, pizzarias e lanchonetes. Bars, hamburguerias, docerias, sorveterias e todos os demais estabelecimentos. Empregamos centenas de pessoas e elas precisam continuar recebendo seus salários. Para manter suas famílias morando, comendo e vivendo com dignidade. As ajudas governamentais demoram para serem aprovadas e chegarem até o dia a dia do nosso estabelecimento. Portanto, para mantermos as nossas empresas abertas, precisamos muito do seu consumo. Através do delivery e do drive-thru. A população da nossa cidade sempre foi muito solidária. E vem percebendo a necessidade de abraçar o nosso setor. Agradecemos e precisamos muito contar com vocês. Peçam comida em casa. Sempre atendemos as altas exigências da vigilância sanitária. Os cuidados com higiene e manipulação de alimentos fazem parte das nossas práticas desde sempre. Contem com a gente para entregar comida boa. E tratada com todo o cuidado que vocês merecem. Abraçem essa causa e fortaleçam as empresas de Marília. Fiquem em casa e mostrem que vocês se preocupam. Liguem que a gente entrega. Vamos juntos vencer essa crise.